Essa é a minha segunda tentativa de vlog do meu dia Na outra não deu nada certo, não consegui Não consegui Então hoje eu resolvi falar bem do comecinho do dia mesmo Eu tô aparecendo aqui descabelada como eu acordo Fazendo uma voz assim que eu não sei porquê E sem maquiagem Vocês vão me ver aí me arrumando naqueles bem rapidinho assim Eu adoro quando faz, sabe? Tô prontinha pra sair Hoje é um dia que eu não vou trabalhar de casa Às vezes eu trabalho de casa Mas não tem muita graça fazer um vlog trabalhando de casa, né? Se bem que Challenge accepted, vou tentar fazer Mas hoje eu vou trabalhar no meu escritório Que é onde eu tenho um espacinho, uma mesa minha Onde eu trabalho Depois eu tenho entrega do guia de estilo de uma cliente querida E tem uma reunião no fim do dia Então vai ser um dia assim, um pouquinho Cheio de coisas E eu vou tentar levar vocês Eu ando pela cidade ou a pé ou de ônibus Eu vou tentar filmar Mas eu tenho um pouco de medo de andar com a câmera e tal Então se eu não tiver muitas cenas disso Sabam que eu estava dentro do ônibus Ou dentro do ônibus Eu vou tentar filmar Eu vou tentar filmar Eu vou tentar filmar Eu tô indo a pé do escritório Até o café E é uma meia hora de caminhada E eu adoro caminhar pela cidade Só que eu esqueci o óculos de sol Por isso que eu tô assim Acabei de sair daqui do Botanico, que é um dos lugares que eu mais gosto na cidade Fiz a entrega que eu tinha E a outra reunião foi desmarcada Agora eu vou... Eu não sei o que mais eu vou fazer Foi vocês que estão no meu vlog Tá dando a mínima bola pro teu negocinho Preparar a The Guide? Não Eu vim comer pizza casa amiga E agora eu vou embora com a Marta De moto De moto Então talvez esse vídeo nunca chegue a ver Segurando uma pizza Segurando uma pizza Entrega exclusiva no Repet Eu tive que mudar meu look E elas tão rindo Eu tô rindo, mas tô nervosa, pessoal Beijo Beijo Tchau Dá tchau e não vou embora nunca Isso que é você entregar a sua própria pizza Como permanecer blogueira Fashionista Depois de entregar a pizza Eu amei andar de moto Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia comigo E se vocês quiserem mais vídeos assim Deixa aqui nos comentários pra eu saber Se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais as minhas aventuras Um beijo, tchau